E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo de arena no Plants vs Zombies 2 Vamos continuar a arena da Abracaflora Se você quiser ver as arenas que eu fiz desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? É o seguinte, olha só, tem evento também No caso, para mim apareceu Missão Épica, Confronto do Mar dos Piratas, certo? E apareceu aqui também, São Miolim Só entrar no jogo aí que você ganha cópias de plantas aí Eu gostei muito das cópias da Flor do Coração, porque eu estou quase desbloqueando ela Ainda não vai ser o suficiente para desbloquear, mas vai faltar cerca de 10 cópias, certo? Aí é interessante Bom, vamos lá então A arena Bora No último torneio Fiquei em sexto Com 12 mentas, 78 cristais 4.200 moedas Beleza? Vamos ver o novo torneio, como é que é Tá, esse aqui está aparecendo toda hora, está bugado no jogo Tá, o torneio novo Vou mostrar por aqui É da Psycove, né? E o próximo torneio vai ser o mesmo torneio, só que a única diferença é que vai ter adubo ativado nas plantas Esse torneio, as batalhas são de 3 minutos Você começa com 750 sóis E plantas de canhão e perfurante tem vantagem Plantas explosivas tem desvantagem, certo? Plantas explosivas causam dano, mas é menos, certo? Bom Vamos jogar então, né? Vamos lá? Bora Então Plantas de canhão Já sabe o que eu vou fazer, né? Testar uns canhão Perfurante Eu já não sei Vamos ver os zumbis, né? Que tem Temos aqui os zumbis Mano, isso aqui já me atrapalha, né? No caso, plantas de ervilha Já não é o ideal, né? Ó, tem zumbi que voa Deixa eu ver o campo como é que tá Tá limpo Tem zumbi que voa Tem essa menina que é chata também Ela protege os zumbis que ficam atrás dela, né? Lá atrás deve ter mais zumbi Mas o devorador da tampana É um danado Tá, temos a psicove ali Eu vou testar a psicove também Só que mais pro final do vídeo Porque é planta comprada, né? Vamos de perupulta primeiro Não tem muito o que fazer Perupulta Menta da perupulta Vamos de É que eu não sei como é que funciona A produção de sol Dessa arena Não sei se gera muito sol Então primeiro eu não vou colocar girassol Certo? Mesmo sendo uma desvantagem A vinha é importante Então eu vou usar ela Eu vou também Com infinós E Acho que não tem muito o que fazer mais Vou pegar talvez uma coisa Que pra complementar Esse carinha aqui, ó Se sobrar muito sol A gente coloca ele também Eu não sei como é que é a produção de sol Nessa arena Certo? Se for pouquinho A gente muda o deck E Coloca mais sol Coloca girassol no caso Temos muito adubo aqui Temos muito adubo Certo É, aqui a produção de sol É bem fraca Já vi que não é muito boa Então A gente vai ter que usar Girassol primitivo aí Deixa eu usar a menta Eu vou até adiantar o tempo Então porque Na minha opinião Com o girassol primitivo Vai funcionar bem melhor Mas vamos ver a pontuação Vamos ver como é que vai ser a pontuação Nessa daqui Vou usar a menta de novo Não sei como é que é a produção de adubo Eu tenho que ficar Prestando atenção nisso também Até agora não veio nenhum adubo, né? Pelo jeito, galera Olha isso Pelo jeito Eu não sei se dá pra usar Turbinada Mas pelo que eu tô vendo aqui Se der pra usar Tem que usar Depois a gente vai ver Bom, acho que eu vou Proteger aqui só E vamos fazer mais pelo puto então Esse devorador aí já era Não tem muito o que fazer com ele Vai ficar ali pra sempre É, então Realmente Dex explosivo Eu já vi que não funciona tão bem Por conta também, né? De Adubo Não temos muito adubo Então Eu não vou nem testar o deck explosivo Pelo puta Eu vou testar pelo puta de novo Só que com Já sabendo que eu preciso produzir sol E tudo mais Certo? Aí depois eu testo Bomba arroz grudenta Deixa eu explodir esses caras aqui Embaixo O devorador conseguiu sair dali Como é que conseguiu? Ah, tem um cara na frente ali Olha que danado Peraí então Toma essa aí então Já era, meu irmão Então galera Foi o seguinte Eu não vou considerar Essa pontuação aqui não Por quê? Porque, né? Eu não estou com o melhor do deck No caso Eu vou ter que tirar esse carinha E colocar girassol primitivo, né? Pra ficar melhor Eu não sei se vai melhorar tanto assim Mas ganhamos ali Vamos lá Vou de pelo puta de novo Com o girassol Porque nessa arena Precisa gerar sol aí A não ser que a planta principal Que você use É bem baratinha Então Dá pra você ir sem Gerassol mesmo E tem outra Tem que pôr a turbinada também Então eu vou tirar esse carinha Só que eu vou tirar o que Pra pôr a turbinada? Não posso tirar a menta Dá pra usar a turbinada? Ah, não dá pra usar Então beleza Então vamos de O que que eu ia usar mesmo? Girassol, né? Cadê o girassol? Certo Temos a menta A vinha eu acho bem útil E em finosa também É ruim não poder usar a A turbinada Ela seria bem útil Vamos só mais uma vez Com a perupulta E aí a gente vai fazer Uma média De pontuação Na próxima A gente troca a perupulta Pela bomba arroz Faz a outra média De pontuação Certo? Eu vou começar Sempre fazendo Acho que 5 Esse carinha Se bem que 5 Não dá pra eu fazer Uma carreira disso aqui, né? Se eu tirar E fazer aqui Dá Se eu tirar Fazer aqui Também dá Acho que assim é melhor Vamos nessa Eu só tenho 3 adubos O ideal seria usar Na menta O início vai ser Meio lento mesmo Vamos ver depois No final Eu vou testar Deck de Psycouve Eu sempre testo As plantas compradas No final Certo? Vou ter que usar Um adubo aqui Eu vou testar também Deck De Bruxa Avelã Se der pra usar ela Não sei Cadê o sol Girassol Coloquei vocês aí Pra né Pra gerarem sol Cadê? Não tô vendo Vem aqui Aí aqui a gente tira A média de pontuação Eu não vou nem dar o play Adiantar o tempo Ih rapaz Esses aí São chatos Não morre não Também não Morreu Finalmente Eu venho aqui Ó Duzentos e poucos Mil de pontos Na pontuação Parece que a gente vai Ir melhor do que Na outra que a gente foi Até porque a gente Já conhece um pouco Essa arena Acho que aqui Eu vou focar em explodir Eu vou seguir Essa mesma métrica aqui Com as outras plantas Vou tentar colocar Duas carreiras Mais uma E aí em finosa Pra ficar tudo igual Pra gente ver a pontuação O problema da bomba arrosa É que ela é bem mais cara Então vai ser um deck Bem mais lento Não quer dizer que vai ser pior A gente tem que ver Explode aqui Lá em cima Tá bem perigoso Pronto Carinha ali Nasceu mesmo Não Ainda não Sale aqui Zumbi É proibido aqui Ah Ele come a planta Se eu pôr ali Achei que já tinha Feita a refeição dele É um danado Vamos ver Mano Você jogamenta A pontuação Dispara A verdade é essa E eu fiquei com sol Sobrando Dava até pra eu fazer Mais uma carreira Aqui galera Só que eu não vou fazer Recomendo vocês fazerem Só que eu não vou fazer Porque Senão vai ficar desigual Nossa comparação Aqui com as outras Então vou fazer Três carreiras Que eu já acho Uma boa Quinhentos mil Certinho Então Quinhentos mil pontos Foi a perupulta Que fez aí O cara também Usou um deck De perupulta Um pouco de perfurante Vamos testar Deck perfurante Aqui também Já não sei Se perfurante Vai ser bom Mas vamos testar Uma coisa certa Tech explosivo A chance é bem pouca Porque não tem Nem adubo direito E a explosão É uma desvantagem Vamos Agora de bomba arroz Eu só vou tirar A perupulta Colocar a bomba arroz Pente V Aqui é uma diferença Grande no custo Uma custa 100 E a minha aqui 175 Vamos lá Não sei se Isso aqui vai fazer Muita diferença O custo Com certeza O ideal seria Colocar uma Em cada fileira Mas se eu colocar Uma em cada fileira Nem dá pra colocar Uma em cada fileira Então eu vou tirar Essa daqui E vou colocar Girassol Aqui Perfeito E vamos nessa Tem que ser lento De novo O início Primeiro girassol Tem que completar Ali primeiro Pode fazer Uma aqui Vou fazer A mesma Quantidade Dela Pra gente Ter uma Comparação Justa Se é que Eu vou conseguir Fazer a mesma Quantidade Dela Que ela é Cara Mas eu vou Tentar Mas eu vou tentar Fazer Aqui Vou usar A menta Pra dar Uma acelerada Aí também Enfim Nós temos que Ficar aqui Com o adugo Vamos começar Vamos colocar A bomba rosa Agora Esse cara É um problemão Que a bomba rosa Não atinge ele Então já temos Um problema Já tem uma desvantagem Pra bomba rosa Nessa arena Que é O cara Que voa Ah Pelo Ponto Atinge ele Pelo que eu vi Atinge Enfim Mas vamos ver a pontuação Que vale no final A pontuação Se a pontuação For maior Não tem muito O que fazer Não Acelera a menta Usa de novo Tá vendo Ah Ele morreu Por causa da menta Acho que é a menta Que causou dano nele Enfim Pô Tá vendo Aqui embaixo Ele não vai morrer não Mas a vinha Dá conta Olha lá O devorador A menina Tá protegendo ele Tem que matar a menina Se não já era Eu acho que eu nem vou conseguir Encher de bomba rosa De tão cara que ela é Mas a pontuação Não tá ruim não A perbuta fez 500 mil Ela pode até passar Dos 500 mil Vamos ver Eu tô evitando Gastar com a vinha Pra eu já ter dinheiro Pra ela aqui Mas aqui Eu vou ter que gastar Ele não morreu Sério Bom Falta mais uma Ali em cima É que depende também Do nível das suas plantas As minhas duas Estão nível 5 Então dá pra fazer Uma comparação bem justa Também Nesse sentido aí No caso Tô falando da peruputa E da Da bomba rosa Aqui Mas pelo que eu tô vendo Mano A peruputa vai ser melhor Por conta desses voadores Peruputa atinge eles A menta vai ajudar Aqui agora Vamos ver se a menta Vai fazer disparar A pontuação Geralmente faz Explode lá Ficou bem parecido Passou na verdade Passou Foi melhor Só que é o seguinte galera Eu entre esses dois decks Então vamos testar mais Entre esses dois decks Eu ainda prefiro A peruputa Eu me sinto mais seguro Jogando com ela Certo Enfim Mas Bomba rosa Deu mais pontos Se você quiser usar Tá aí Beleza Bom Vencemos mais uma Que o cara fez 400 mil pontos Com esse deck Certo Quem quiser usar também Tá aí Vamos lá Tem três Pinhatas Opa Aí sim Mas não vou evoluir Não que a gente vai comprar O lírio fertilizante Tô guardando um reto Pra melhorar ele Bom Então beleza Peruputa fez uma boa pontuação Bomba rosa Fez uma pontuação Melhor ainda Só que eu me senti Mais seguro Jogando com o peruputa Porque ela atinge O zumbi que voa E tudo mais Eu acho que ela atinge Enfim Deixa eu só ver o custo Pra melhorar O hipnogumelo Aqui 20 mil Não vai ser hoje não Vai esperar um tempo Vamos lá então Bom A gente testou Peruputa E bomba rosa Não é isso E as duas Acho que foi bem Bomba rosa Fez mais pontos Mas eu se eu fosse usar Uma das duas Eu usaria a peruputa Eu vou usar a peruputa No caso Vamos fazer o seguinte Eu vou continuar Com esse deck Deixa eu ver As outras plantas De canhão Que eu tenho Essa aqui Acho que nem vale a pena Tem a melancia Mas ela é mais cara Do que a bomba rosa Então acho que também Não vale a pena Por causa do custo Deixa eu ver Se vale a pena Testar mais deck De canhão Se tiver uma planta De canhão barata Eu tô desconsiderando O milho Eu tô desconsiderando Esse repolho aqui Porque são plantas bem Bem iniciais Tipo esse repolho Acho que não vai conseguir Se bem que ele é bem barato A gente pode até Arriscar Será? Encher dele ali Será que ele dá conta? Se não tiver mais Nenhuma planta de canhão Interessante Eu vou usar ele Só de zoeira Olha só Mas essa aqui é comprada A gente pode testar Mais pro final do vídeo Tá Não tem mais Aqui a gente já testou Aqui a gente já testou Mano, vamos testar o repolho? Mano, acho que vai dar ruim Mas enfim Ele é bem barato Tá nível 8 Tá com a skin maneira Eu acho que vai dar ruim Precisa de sol aqui, mano Porque ele é bem baratão, né? Acho que precisa Precisa Pera aí Vamos tirar ele daqui Rapaz, hein? Mano, ele é parecido Com a peru puta, né, velho? Depois eu vou fazer Essa comparação aí Não parece um pouco? Bem parecido Na verdade Depois eu vou lá Na peru puta Colocar um do lado Do outro pra ver Ó, deu certinho aí, ó Ó, será? Mano, será? Isso aí não, hein? Eu acho que ele é Muito fraquinho Mas vamos ver Replanta mais Pro início, né? Tá nível 8, né, velho? Nível 8, é A recarga bem rápida, né? Vou fazer do mesmo estilo Das outras Pra ter igualdade Vamos lá Eu poderia até Adiantar um pouco Porque ele é barato Ele é rápido Pra colocar no chão Então Eu poderia adiantar Uma carreira aqui Mas vamos comparar A pontuação dele A usamento aqui Olha que maneiro Olha que bonito Rapaz, o tiro é bonito, hein? Olha isso Que loucura E tem outro Ele atinge os voadores Então É uma vantagem Com relação a Bomba arroz É bem bonito esse tiro, hein? Bonito demais Tá Eu vou acelerar de novo a menta Pô, esse cara Não lança de volta As bolas não, né? Tá desruído Eu acho que lança, hein, galera? Tá aí uma desvantagem Dessa planta, então Enfim Mas ela tá indo Tá indo com calma Com graciosidade Começar a explodir Os caras aqui na frente Que sobra muita grana Por quanto O custo dela Ser pouco, né? Pra você que tá Iniciando no jogo aí Não tem muita planta Essa planta É até que legalzinha Pra arena, hein? Se quiser usar No lugar do girassol primitivo Bota o girassol normal Não coloca proteção Tira a infinótese Tira sem proteção Tenta colocar mais uma fileira dela Que até que deve dar Uma pontuação interessante Pra quem tá no início Mas vamos ver Aqui, mano A pontuação dela já parou, né? Já deu uma parada Já não tá Crescendo tão rápido Se cresce mais É com a menta Quando a menta tá em campo E falta um bom tempo Pra menta vir pro campo E a desvantagem Do palhaço ali também, ó É Então, realmente Pelo jeito Chegou no seu limite Opa, o usamento é rapidão Pra tentar dar uma recuperada Será que consegue? É Tentei dar uma chance aí Mas não deu muito certo, não Mas enfim, tá aí É uma planta de canhão Quem tiver no início do jogo Também nas arenas abaixo Eles fazem menos pontos, né? Se pá, esse deck Funciona muito bem pra você aí Bom O cara usou pelo puta Principal Então, beleza Acho que já dá bom De testar decks de canhão Até porque as outras plantas de canhão É No caso, a melancia é cara E eu acho que não vale a pena Vamos de perfurante É Eu acho que não vale a pena Testar ervilha Por causa do Do que gira lá Da Beyblade Vamos dar uma olhada Nas plantas aqui Bom No final Eu vou testar as compradas Quadranabo Não é útil Tem pouco adubo Bulbolite também Por conta do Do cara que gira lá Vamos testar um feijão A laser Eu não sei não Feijão a laser na arena Vocês sabem como é que eu sou Feijão a laser na arena Geralmente não funciona Ainda mais que eu não tenho a menta dele Mas vamos usar Ele é perfurante Deixa eu ver o que tem mais de perfurante aqui Esse carinha Nível Nível baixo Nem vou testar Porque É planta De início Geralmente ela não se dá bem não Tem isso aqui Eu posso encher o campo com isso Só de zoeira E ver se mata É uma possibilidade aí né Não vão morrer A verdade é essa Vão ficar no campo lá Tá Tô passando o olho bem rápido Ah tem isso aqui também né mano Canhão aí Rapaz Espera aí galera Espera aí Esqueci da lendária Eu esqueci da lendária A K E E Vamos nessa Vídeo de arena de início de torneio Sempre fica longo Então Não tem problema não Eu vou fazer igual eu fiz com a Bomba roça Fazer assim Vamos nessa Pra quem não sabe O bom da K E É que ela tem um tiro Que continua Tipo Se tiver esse cara aqui Se tiver um zumbi Atrás dele O tiro vai nele E vai no zumbi de trás também Só que eu acho que esse cara Traz o tiro pra De volta Né isso É Então deu ruim Deu ruim Plantas de canhão vão sofrer Aqui eu tenho que fazer Cadê o sol Me dá o sol Faz aqui Protege E tem outro Tempo de recarga dela Tempo de recarga dela É bem rápido na verdade Eu achei que era Demorado Mas não é não Acelera a meta Usa É Não sei se Se vai ser Boa aqui não O cara lá de cima Me atrapalhou Aquele lá Também tô demorando Pra colocar ela Em campo Também Não tem mais Adubo Não tem como Eu ajudar Em finosa Ali Eu vou só acelerar o tempo Eu acho que não deu certo Não hein galera A gente pode até ganhar Essa daqui Por ser a primeira batalha Eu sinceramente Não vou testar O feijão a laser Não Eu já Meio que sei Que não vai dar muito certo Feijão a laser Na arena Não combina Tá ligado Depois eu vou ver Uma planta Pra eu testar Se bem que não tem Muita coisa mais Pra eu testar Tem agora As plantas Compradas lá Então eu vou testar O feijão a laser Pra ver como é Mas até agora Vocês viram Melhor opção aí Peru puta Tem também A bomba roça Essa daqui Não foi bem não Achei que iria melhor Enfim Tem planta daquela classe Ali né mano Vou fazer um teste Vou fazer um teste com ela Também Vamos testar aqui O feijão a laser Depois a gente testa As plantas Da classe Que eu esqueci O nome da classe Tem um redemoinho lá Então vamos lá Feijão a laser Você vai ser o principal Se vira hein Enfim nós Preciso De sol O feijão a laser É bom Que esse carinha Aqui não Não atinge ele A menta dele Eu não tenho Mas eu tenho Uma menta de explosão Que ajuda Tem mais alguma coisa Perfurante Aqui Isso aqui É perfurante Rapaz Se eu colocar ali Na frente Vamos lá Aqui é cara Planta tudo cara Aí complica Mas ó Eu tenho Que colocar Três E esse carinha Vamos nessa Tomara que ele segure Por um tempo Até eu conseguir Fazer uma Gambiarra aqui Vou ver Logo embaixo E você aqui Enfim nós Adubo Não tem menta Então vou usar O adubo Aqui Vamos ver Usa mais um Adubo Aqui também O problema Aqui de geração De sol É bem grande Não sei se é uma Boa combinação Isso não A pontuação Tá meia lenta Pra crescer Vamos usar essa menta Ver se vem muito Bicho Que tá vindo muito pouco Manda bicho Aí Não Acho que ali Nem vale a pena Eu tinha que ter A menta De perfurante Que aí Faria uma diferença A gente vai ter Quando tiver A arena De perfurante Com a menta Junto E você Aqui Acho que eu vou Só acelerar o tempo Aqui galera Porque realmente E são plantas Bem caras Não Não vi Aqui A brincadeira 70 mil Pontos 113 mil E a menta De explosão Talvez Talvez Deu uma esperança Aí É Ajudou um pouco Mas Não foi suficiente Então Feijão Feijão a laser Na arena Eu sempre Fico com o pé Atrás Porque ele é Meio lentão Para atacar Ele demora Um pouco A matar Os zumbis Então Enfim Bom Bom Vamos fazer Vamos fazer o seguinte Vamos testar O deck O último deck Que eu vou testar Agora Sem ser Com planta Paga Vai ser Aquele do redemoinho O pessoal sempre usa ele E não importa que é arena Eles usam Vamos ver a pontuação Como é que vai ser Por enquanto Bomba arroz E Pelo puta Tô falando desse aqui Quer ver Esse aqui Vem essa Essa daqui Essa também Tem a macabra dâmia Macabra dâmia Olha ela aí Acho que eu nem vou usar ela Eu tenho a meta deles Não tem Aqui E Eu acho que eu vou de infinosa Achei melhor que a macabra dâmia Porque Enfim nossa Gasta uma vez Só acabou E aqui O sol é escasso Isso aqui gera sol Não gera Tomara que eu Lembre como é que usa isso Porque eu não lembro muito bem não Acho que fica aqui E aqui Posso colocar mais um Aqui talvez Ou será que assim Já aguenta Será que assim já vai Aqui já era Eu não sei como é que funciona A geração de sol Dessa planta Vem você pra cá Vai Vamos nessa Vai Vou acelerar Deve ativar o carrinho ali Não Você não vai ficar comendo aí não Acabar com o meu escudo não Pode sair daí Menta Aí ó Girou sol Mais sol Acelera a menta Usa de novo Acelera a menta Usa mais uma vez Agora já era a menta A menta era meio que A arma secreta A força bruta do deck Era a menta E agora já era Então se os zumbis Forçarem um pouquinho aí Já entra na nossa defesa ali Inclusive aqui embaixo Deve ser destruído Eu não consigo Tentar travar eles aqui Um pouquinho É mas sem a menta né Fica bem complicado Escudo já era É aqui já era né É Vou acelerar o tempo mesmo Tentar segurar esse carinha Fazer esse aqui embaixo Ganha a menta Que devorador ali me atrapalhou hein Acho que pelo menos vai dar pra ganhar essa daqui Pelo menos essa vai dar pra ganhar Até que fez uma pontuação ok né Quase 200 mil Passamos 200 mil Interessante Mas foi né Bem mais fraco do que a perupulta e a bomba roos Então galera ó Pra você que não compra planta né Recomendo muito aí Perupulta e bomba roos São plantas de arena mesmo E são muito boas aqui Deck explosivo Não funciona muito bem Porque tem pouco adubo E tem zumbi que voa também Certo Enfim Bom vamos ver as plantas compradas Como é que elas se saem Primeiro a Psycove Que é O que o jogo recomenda Digamos assim É o torneio dela Então vamos fazer o seguinte Tá ali a Psycove Eu vou com a menta dela né Aqui Eu vou de Enfinós Eu vou Na verdade Eu vou assim primeiro Enfinós A menta A braca flora Eu não devo usar não hein galera Tô com o pé atrás Que ela travando o meu PC todo Eu vou De explosão Que é vantagem A gente tem que testar essa aqui também A gente vai testar ela E eu vou também De girassol né Lá esquecendo de girassol Senão não tem planta É Psycove né Bem cara né mano Bem cara Se pá compensa até eu fazer isso aqui ó Encher aqui na verdade Primeiro E só uma dela Vamos nessa Acelera o tempo Já era só aí meu amigo Me ajuda aí Vamos fazer uma média da pontuação né Usa a menta Tempo de recarga bem alto né É Eu cometi um erro né No No vídeo que eu testei Tem um vídeo recente aí Que eu comprei Aqui a Psycove né Pô Os caras Atravessaram ali como velho Pô Aí não É que a Psycove é bem cara né Porque se Uma arena que não te dá muito sol Ela não funciona muito bem É No vídeo de teste Onde eu testei a Psycove Eu cometi um erro Eu vi o número de recarga lá Eu achei que era recarga do tiro Mas eu esqueci completamente da recarga aqui ó Do canto aqui E na verdade é essa recarga 42 segundos se eu não me engano Que demora pra ela recarregar aí ó É muito tempo Vamos aqui E vamos aqui Porque eu vou acelerar o tempo Eu acho que Psycove realmente não é uma boa Pelo que eu tô vendo aqui Puts Não deu pra salvar ali Mas ainda assim Com ela tá pegando Ela ainda fez uma pontuação Olha só Mas eu não gosto muito de deck assim Que brinca com perigo Não gosto de deck seguro Acho que a gente vai ganhar ainda Temos que testar A Bruxa Vellan Não sei se dá pra usar ela nessa arena Mas temos que testar Até que a pontuação foi interessante Mas eu achei um deck bem Bem caro Foi bem caro Enfim Vamos lá Dá pra usar a Bruxa Vellan? Será? Vamos ver Vídeos de início de arena É sempre meio longo Eu falo pra vocês Que a gente testa muita coisa Por enquanto Perupulta e bomba rosa Tá sendo As melhores opções Não, não dá pra usar Então É Eu usei a única que dá pra usar Não vou usar essa daqui não Não vou não Tá doidona Vamos Na última planta comprada Então Que eu acho que é aquela ali Maçã morteira Tem vantagem Que eu me lembro Não tem mais nenhuma Planta comprada Que funcione bem Pelo menos eu vendo aqui Né Enfim Bom Então vamos de Enfinós Eu não sei se essa planta Tem uma recarga alta Eu não lembro Eu sei que é bem cara Né Outro problema de grana A gente vai ter com essa planta Mas ela consegue segurar Bem o zumbismo Mantém eles lá atrás Ela nos dá tempo De juntar a grana Pra comprar ela Tem que ter pelo menos Três desse aqui Mas nem duas dela No mínimo Não dá pra pôr mais um Aí sim Então vamos nessa Vou acelerar o tempo um pouco Vem você aqui Você vem aqui Com o adubo E vem você aqui Vamos ver a pontuação dela Ela Geralmente os decks Dessa planta São decks bem Seguros O que é muito bom Eu vou usar a menta Vem Primeiro eu vou encher o meio Faz mais sentido Encher o meio primeiro Acelera a menta Usa de novo Tem a menta Tem a menta de explosão Que dá pra usar também Pode ir vai Acelera a menta Usa mais uma vez Por enquanto a pontuação Não tá tão boa 155 Tá bem baixo Na verdade Mas ela Transforma num deck Bem seguro Tá vendo No meio ali Ficou pra trás Porque eu coloquei mais planta No meio Ela tá aqui em três fileiras O ideal seria ter a menta Mais uma vez Mas a gente não vai ter não Pelo jeito Ih, o cara ali joga pra trás Olha lá É Mais uma Desvantagem O zumbi palhaço Ele joga o tiro Dela pra trás Esqueci dele Tá boa, né? Fizemos uma pontuaçãozinha ali Mas Enfim Acho que testamos o que dá pra testar Certo E Realmente Eu Meu deck vai ser de peru puta Porque Sei lá É mais seguro Na minha opinião Certo E É mais barata Do que A bomba arroz Então posso colocar Mais quantidade No início Mas recomendo também A bomba arroz Certo Do mais Acho que é isso Mas não tem muito que ver não É E é isso Amanhã a gente deve começar A fazer Missão épica Do mar dos piratas Pelo que eu vi O mar dos piratas E é isso aí E no próximo torneio Que é daqui a três dias Eu não devo fazer vídeo Porque é o mesmo torneio A única diferença É que tem Adubo ativado A única diferença pra vocês Nesse torneio aqui De adubo ativado Eu recomendo vocês usarem Não usarem O girassol primitivo Recomendo vocês usarem O cogumelo Não sei que o nome dele Como é que é o nome dele direito Enfim Aí vocês tiram O girassol primitivo E usam esse daqui Solar gumelo E não colocam ele No campo antes Espera a batalha começar E depois coloca ele No campo Porque ele já vem crescido E aí ele é mais barato É 25 Então você economiza 50 aí De sol Já no início Então A única diferença Do deck Que você vai usar Hoje Pro deck Dessa próxima Desse próximo torneio Enfim Se você quiser testar Outra planta Pode testar Mas se você quiser Manter o mesmo deck Só tira o Girassol primitivo E coloca Aquele solar gumelo Que é melhor Beleza? Com adubo ativado Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se puderem deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo